Olá, aluno, tudo bem? Seja bem-vindo à nossa primeira aula que trata e aborda a respeito do assunto de relatórios técnicos, certo? Nosso primeiro título que é abordado hoje será o relatório técnico mesmo, que nós teremos como principal objetivo entender quais são as suas principais características, quais são os seus principais princípios. Então antes de adentrarmos a nossa aula, eu gostaria de me apresentar. Eu sou professora mestre Melina Cardoso, eu sou engenheira de alimentos formada pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou também mestre em ciência de alimentos formada pela Universidade Estadual de Londrina e atualmente sou doutoranda do programa de ciência de alimentos pela UEM. Por que fui convidada para ministrar essa disciplina para você? Porque eu já fui professora, né, em um dos maiores grupos aí do nosso país e dentro das aulas que eu ministrei eu pude entrar em contato com a gestão da inovação, processos da criatividade, tecnologia de alimentos, projetos de engenharia e também pude ministrar as aulas de estágio supervisionado TCC1 e TCC2, dentre outras disciplinas que também abordam sobre esses assuntos que estão relacionados à escrita, a como nós devemos revisar textos e tudo mais. Então por conta disso e por conta dessa experiência eu fui convidada a estar aqui hoje ofertando esse conhecimento para vocês. Então, como forma de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de antes de mais nada, né, agradecer e convidá-lo a emergir nesse mundo tão legal e tão vasto que aborda sobre relatórios técnicos. Então vamos lá, qual é a importância e as aplicações acerca desse tema? Saber escrever é muito importante, por quê? Porque se nós pensarmos, a escrita ela nos leva a diferentes modos de conhecimento, a diferentes formas de entendermos como é que o mundo se comporta. Então imagine que você esteja lendo um livro de romance, você consegue emergir naquele mundo. Se você estiver lendo um livro de ação ou de drama, a gente consegue imaginar todo um cenário através somente do quê? De uma escrita. Então escrever bem é muito importante, por quê? Porque a forma com que a pessoa escreve e a forma com que a pessoa recebe essa informação é sempre muito importante porque isso deve acontecer de forma sinérgica e assertiva. As empresas elas buscam não somente hoje em dia uma mão de obra técnica, elas buscam também pessoas que saibam transmitir as suas descobertas, incertezas, estratégias, conhecimentos, enfim. Elas buscam fazer com que outras pessoas consigam também entender o que que elas estão descobrindo, o que que elas estão colocando ali como estratégia e tal. E isso tudo depende de uma boa redação. Dentro das organizações nós chamamos essa organização textual muitas vezes de relatório técnico. E aí você pode se perguntar, né, mas como é que nós devemos redigir esses documentos formais? Simples, né? Nós devemos redigi-los de forma com que o leitor entenda aquilo que nós estamos escrevendo e também de preferência, né, quase que de forma obrigatória, de forma culta e sem ruídos. O que eu quero dizer com isso? A forma culta, ela nos leva àquela redação que que não comporta chismos, gírias, que não admite erros de acentuação, erros de sintaxe, erros de concordância, né? Então nós devemos considerar todas essas características que englobam essa redação de forma culta e nós devemos também evitar ruídos. O que são os ruídos? É o que a gente geralmente chama de texto prolixo, né? Ou seja, aquele texto que diz, diz, diz e não tem nada a dizer. Ou ainda aqueles textos que não fazem sentido. São esses textos que nós devemos, então, evitar. Quais são os objetivos de aprendizagem, então, dessa nossa primeira aula? compreender o que vem a ser um relatório técnico, ou seja, o que é esse tipo de documento? Como é que eu faço para redigi-lo de forma tranquila? Como é que eu posso atingir o objetivo proposto de um relatório técnico? A partir do conhecimento das suas principais características, né? Será que tem um desenvolvimento já desse tipo de trabalho? Será que existe um template a ser seguido? Então, tudo isso nós veremos na aula de hoje. E também entender sobre suas principais características e linguagens específicas para a sua redação. Por quê? Porque, como eu acabei de comentar, devemos sempre pensar nessa escrita de forma culta, de forma a evitar ruídos e também de uma forma com que o leitor consiga realmente compreender todas as informações que nós queremos passar. Outro objetivo, conhecer as normatizações da BNT. Ai, mas será que essas normas não servem somente para trabalhos acadêmicos? Essa é uma pergunta, né, que muita gente me faz. E, na verdade, não. Por que que, na verdade, não? Porque as normas da BNT, elas são sempre bem-vindas em documentos, não somente acadêmicos, como técnicos, por conta do quê? Da sua padronização. Porque deixa o documento organizadinho. E aí você vai perceber que também, durante a nossa aula, nós falaremos sobre as principais NBRs que estão envolvidas nesse processo das normatizações da BNT. E o que são essas NBRs? Se nós pensarmos na BNT como uma grande empresa, como uma estrutura mesmo, nós poderíamos pensar nas NBRs como pedaços de setores que estão ali dentro dessa grande organização. Então, imagine que nós temos lá a BNT funcionando em prol de uma organização empresarial ou de uma organização estudantil e que ela precisa colocar normas que, juntas, conseguem abordar o todo, tá? Então, o que que você precisa saber antes de nós começarmos? Você pode estar se perguntando, né? Por que que eu devo escrever bem? Que é a primeira pergunta que vários alunos me fazem quando nós abordamos ou quando nós falamos sobre relatório técnico. A primeira coisa que nós devemos pensar é eu devo escrever bem para que o meu leitor consiga me entender. Imagine que você esteja escrevendo lá um texto sobre a sua vida. A pessoa tem que entender quem é você, onde você nasceu, qual foi o hospital, com quantos quilos, qual o seu, qual a sua etnia. Ótimo, depois, com quanto tempo já de vida você começou a falar ou você começou a andar. Então, tudo isso, por que que eu estou dando esse exemplo, né? Porque essa escrita, ela deve ser gradual. O que que eu digo, o que que eu quero dizer quando eu digo que a escrita tem que ser gradual? Ela tem que ter uma linha lógica de raciocínio. Escrever bem não está simplesmente associado com jogar textos ali no nosso bloco de notas ou no nosso Word e fazer com que isso seja entendido de qualquer maneira. Nós precisamos nos colocar no lugar do leitor e nos perguntarmos será que o leitor está entendendo aquilo que eu estou querendo transmitir? E para isso, nós devemos sempre pensar no texto de forma lógica. Ou seja, como é que eu começo a dizer as coisas e termino dizendo essas coisas com uma estrutura lógica fazendo com que o meu leitor consiga me entender. E é por conta disso que nós precisamos, prioritariamente, antes de falarmos de relatório técnico, entendermos que um dos nossos objetivos é escrever bem, tá? E aí você também pode se perguntar o que a escrita assertiva e bem elaborada tem a ver com relatório técnico? Tudo! Porque imagine, se nós estamos escrevendo algo técnico ou que nós descobrimos, ou que nós estamos prestes a descobrir, ou que nós temos a intenção de descobrir, nós temos que escrever como? Nós temos que escrever de forma clara, de forma bem feita, considerando todos esses nuances que eu comentei já, de sintaxe, de concordância, nós temos que pensar em como esse leitor está absorvendo esse texto, tá? E você também pode se perguntar, existem dicas, padrões e até mesmo normatizações que regem a escrita de um relatório técnico? E para isso eu também te digo que sim, existem normativas específicas, tá? Olha que bacana e que legal! que regem cada uma dessas especificidades dentro de um trabalho, ou acadêmico, ou técnico, tá certo? Bom, então como eu comentei, né? Escrever bem é tão importante quanto falar bem. Por quê? Porque como eu disse, é uma questão de transmissão. A pessoa que lê, ela tem que entender da forma com que eu escrevi. Então essa comunicação, ela tem que ser assertiva. E escrever bem, a escrita bem feita, ela passa a impressão de organização de ideias. Ou seja, nossa, que legal! Essa lógica que a professora Melina está falando realmente está sendo vista aqui. Porque eu estou vendo que a organização das ideias, ela foi muito bem estruturada. Ela foi estrategicamente pensada antes de eu simplesmente fazer a leitura desse relatório, tá? Existe uma ordenação lógica de pensamento e essa ordenação lógica é muito importante porque ela evita ambiguidades, né? Ou seja, eu tenho que criar uma linha de raciocínio. Então sempre imaginem na cabeça de vocês antes de começar a escrever um relatório, né? Imagine assim. Como é que eu posso fazer com que isso tenha uma lógica? Imagine sempre aquele exemplo que eu dei aqui sobre nós falarmos sobre como é que nós nascemos, né? E aí esse exemplo, ele serve sempre, sempre, sempre porque a gente vai sempre conseguir seguir essa linha. Outra coisa, escrever bem transmite uma confiança e seriedade. Porque se nós não colocarmos no nosso texto os achismos ou até mesmo as nossas expressões do dia a dia ou falas coloquiais, nós estamos passando a impressão de seriedade. Nós estamos passando realmente a impressão de que o relatório é técnico mesmo, que foi feito por alguém que entende do que está falando tecnicamente. Não admite gírias ou achismos, como eu comentei. E admite o quê? Uma escrita, olha que sensacional, em terceira pessoa, de forma culta, objetiva e transparente. Por quê? Por que a terceira pessoa? Porque nós estamos contando algo que já aconteceu, né? Nesse relatório. Então o relatório, ele prevê o quê? Uma escrita de algo que nós estamos contando que aconteceu. É como se fosse mesmo relatar sobre uma história. Mas na verdade, nós não estamos relatando sobre uma história, nós estamos relatando sobre aquilo que nós descobrimos ou aquilo que nós estudamos ou aquilo que tecnicamente aconteceu. Então, se nós estamos trabalhando com esse tipo de temática, o que nós temos que pensar? Em terceira pessoa, como é que esse texto funciona? Vamos imaginar que nós estivéssemos falando lá de um... do alumínio, né? Então, como é que é escrita em terceira pessoa? Observou-se que o alumínio obteve um comportamento X sob pressão Y e sob temperatura Z. Pois... Pois acontece... Pois acontece não. Pois esses fatos podem estar relacionados a tal acontecimento que engloba as seguintes situações. Então, entendam que parágrafo a parágrafo nós iremos construir nosso texto pensando nessa escrita em terceira pessoa. E por que de forma culta, objetiva e transparente? Porque nós temos que realmente atingir aquele objetivo proposto dentro da nossa lógica na escrita. Então, imagine assim. Se no primeiro parágrafo eu quero falar sobre o alumínio, e no segundo eu vou falar como é que o alumínio ele se comporta, no terceiro é sobre as vendas desse alumínio, ou no quarto parágrafo sobre as porcentagens que envolvem esse alumínio mundialmente falando, ou nacionalmente falando, enfim. Que sigam sempre uma ordem lógica que faça sentido na cabeça de vocês, de forma objetiva e também clara. Além de ser transparente, ou seja, essas informações elas têm que ser, claro, sempre cientificamente comprovadas, ou que você esteja descobrindo, né? Mas que também tenham transparência, ou seja, os dados eles têm que ser claros e objetivos para que o leitor consiga entender o que é que você está colocando ali no seu trabalho. Bom, pensar em um planejamento ou em uma sequência lógica para a construção também faz parte dessa nossa construção do relatório técnico. Por quê? Porque nós precisamos nos organizar enquanto ideias e pensamentos também para que o trabalho saia bem feito. O planejamento ele é super bem-vindo em qualquer ocasião, né? Se nós formos pensar. Por quê? Se nós formos planejar uma viagem para o exterior. A primeira coisa que nós vamos fazer. Planejamento do quê? De tudo. Qual roupa eu vou levar? Qual dinheiro eu vou levar? Se eu vou de avião A ou B? Quanto isso vai custar? Então eu tenho que fazer uma gestão ali da minha vida e planejar cada um dos setores para que eu possa viajar. No relatório técnico não é diferente. No relatório técnico nós também devemos nos planejar. E aí como eu trouxe aqui, né? Olha que interessante. Primeiramente, fazermos um planejamento é muito legal, tá? Por quê? Porque nos dá essa oportunidade de pensarmos passo a passo no que fazer. Depois executarmos. Depois pensarmos na comunicação desses resultados. E por fim, monitorar esses resultados. Então é muito legal nós pensarmos na matriz de planejamento. Ou seja, pensar no problema ou risco. Nas questões que envolvem, por exemplo, uma auditoria. Que é o caso desse exemplo que eu trouxe aqui no planejamento. E pensar nos critérios que vão ser avaliados nesse trabalho. Tá. Depois eu preciso pensar na matriz de achados. O que significa isso? Quais os critérios que eu vou usar para achar o que eu quero ou descobrir o que eu quero? Quais as condições? Pressão, temperatura? Qual a causa que pode estar envolvida com o que eu quero descobrir? Quais os efeitos que eu quero descobrir? Quais as principais recomendações? Preciso pensar ainda em como construir esse trabalho. Então eu tenho que colocar uma introdução. Quais foram os achados. As principais recomendações. Que aqui a gente também chama de desenvolvimento. E a nossa principal conclusão. Isso aqui a gente pode fazer a princípio. De uma forma macro. E depois passarmos para uma forma bem refinadinha. Já com as normatizações e com as formatações específicas. Que eu também vou ensinar na aula de hoje. E aí sim, nós temos todas as informações necessárias. Depois basta somente o que? O acompanhamento dessas recomendações. E claro, devemos sempre considerar toda a comunicação entre a equipe. Que está ali trabalhando nesse relatório técnico. Porque pode ser que o trabalho não seja executado somente por uma pessoa. Pode ser que nós estejamos pensando em um trabalho em equipe sendo executado. Então nós precisamos juntar todas essas partes para que o todo faça sentido. Tá bom, Melina. Mas qual é que é a estrutura de um relatório técnico? E aqui eu gostaria de chamar bastante a sua atenção. Porque essa estrutura, ela é uma estrutura genérica. Tá? Isso é muito importante nós levarmos em consideração. Que ela é uma estrutura genérica. Por quê? Porque cada organização pode ter a sua especificidade com relação às exigências desse relatório técnico. Ah, como assim? Pode ser que a minha instituição, aquela que eu trabalho, já tenha o que nós chamamos de template. Tá? O que é o template? É o documento padrão a ser seguido. Porque já há 10 anos trabalham assim e aí isso não vai mudar. Tudo bem. Caso a instituição não tenha esse template, que é esse materialzinho aqui padrão que eu comentei. Nós precisamos pensar em um material básico ou num material chave ou num material que sirva, né? Pra nós começarmos e pra ficar algo bem feito. Então nós temos aqui as partes de um relatório. Quais são as partes externas? Principalmente a capa e a lombada. Lembrando que são itens opcionais. Depois na parte interna do trabalho, que é a parte mais, como é que eu posso dizer? Mais exigida, digamos assim. É a parte mais importante, entre aspas. Porque vocês vão perceber que esses elementos, eles são, na sua maioria, obrigatórios. Então eles realmente devem estar presentes no relatório que nós formos entregar. Ou pra gerência, ou pra supervisão, ou pra diretoria. Tá. Quais são as partes internas, então? Então, elementos pré-textuais, que são folha de rosto, ó, obrigatório. Errata, opcional, agradecimentos. Resumo na língua vernácula, que é obrigatório. Lista de ilustrações, tabelas e abreviaturas e símbolos, que só são opcionais se não tiver no texto. Então lembrando, tive no meu texto uma ilustração, uma tabela, uma abreviatura ou um símbolo. Então, obrigatoriamente, eu vou lá e construo essa lista, tá certo? Nos elementos lá pré-textuais, pra que o meu leitor consiga se achar dentro do meu documento. E aí nós temos também o sumário, que é uma parte muito importante. Por quê? Porque ele é a parte em que nos apresenta qual item está em qual página. Tá, o sumário me diz isso. Depois, eu tenho os elementos textuais, que são o quê? Introdução, desenvolvimento e considerações finais, que são as conclusões. Isso aqui é a parte que eu chamo de parte essencial do relatório técnico. Por quê? É aqui que eu vou realmente contar o que que está acontecendo com as minhas descobertas ou com as minhas estratégias de descobertas. E aí, por fim, eu tenho os elementos considerados pós-textuais. Quais são esses pós-textuais? Mais referências, que são obrigatórias. Eu gostaria de colocar aqui até um asterisco, tá? Porque realmente é algo extremamente importante em trabalhos. E eu vou dizer o porquê. Aí o resto, né, opcional. Glossário, apêndice, anexos, índices e formulários de identificação. Caso nós tenhamos esse tipo de abordagem no nosso trabalho. Mas, por que que eu até coloquei aqui, então, um asterisco? Porque imagine que você esteja referenciando alguém lá na sua introdução, né? Como eu comentei agora há pouco sobre a história do alumínio. Se nós estivermos contando o que é o alumínio, que é um conceito, depois, quais são as suas principais características, depois, quais as suas porcentagens de venda, como é que as pessoas têm utilizado esse material para fazer diversos materiais e tal, não fui eu que inventei. Não fui eu que descobri o conceito de alumínio. Não fui eu que descobri as principais características desse material. Entende? Então, eu tenho que fazer o quê? Citar a pessoa que fez essa descoberta, essa conceituação. Depois, eu tenho que ir lá no final do meu texto e referenciar o trabalho em que eu encontrei essas informações. Então, por isso que é super importante construir a minha introdução. Então, parágrafo por parágrafo, eu vou ter que colocar o quê? As citações dos autores que eu utilizei, né? De acordo com as normas da ABNT, se não for outra norma exigida pela instituição. E depois, lá no final, eu vou colocar o quê? As referências de onde eu tirei essas informações. Então, imagine, né? Ah, eu estou estudando lá, estou coletando informações sobre vendas. Como é que o alumínio é vendido no estado de São Paulo, do Paraná e em Minas Gerais? Por exemplo, não fui eu que fiz essa coleta de dados, não é mesmo? Não fui eu que fui lá e descobri quanto é que está vendendo desse material em cada uma dessas regiões. Então, eu tenho que ter essa noção, dar os devidos créditos para a pessoa que fez esse estudo, né? Depois, lá no final do meu trabalho, eu vou ter que referenciar isso. E para fazer essas coisas, citar e referenciar, existem normas específicas que eu também vou abordar na aula de hoje, tá? E é para isso que existe, então, a famosa ABNT. O que significa ABNT? ABNT é uma entidade privada, tá certo? Sem fins lucrativos. E ela se chama Associação Brasileira de Normas Técnicas. Ao contrário do que muita gente pensa, né? Que ela é uma associação que só serve para cuidar de trabalhos acadêmicos. Na verdade, ela é uma associação que faz muita coisa. Veja, ela é membro fundador da ISO, que é a International Organization for Standardization, tá? Ela também é membro da Comissão Pan-Americana de Normas Técnicas. Ela também está associada ao Mercosul, à Associação Mercosul de Normalização. Então, imagine, né? Ela é uma super instituição. Ela é uma instituição que realmente é extremamente séria. Ela tem muitos afiliados, muitos parceiros. E ela, sim, precisa ser levada em consideração. E aí, nós devemos pensar, mas Melina, será que eu devo mesmo seguir esses padrões? Olha, se a instituição que você trabalha não tem as normas específicas da instituição, porque isso pode acontecer, né? A instituição fazer as suas próprias normas. Se ela não tem, eu recomendo usar ABNT. Por quê? Porque, como o próprio nome diz, ela é uma associação brasileira de normas. Então, se eu não tenho uma norma a seguir e eu preciso fazer com que o meu documento, o meu relatório, esteja nas normas, esteja padronizado, é legal nós levarmos em consideração o quê? Algo que esteja dentro do que prevê o Brasil. Então, Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aí, nós identificamos que existem normas para tudo, tá? Te convido a fazer a leitura do nosso relatório técnico, tá? Que foi entregue, que provavelmente está em suas mãos. E aí, para você adentrar nos assuntos das NBRs, porque cada uma delas diz respeito a alguma coisa dentro do seu relatório técnico. Se você perceber, por exemplo, existe a NBR 14724, que aborda sobre trabalhos acadêmicos. Mas é só para um TCC, monografia, que eu uso ele? Não, para um relatório técnico também, porque o relatório técnico tem o viés e a intenção de captar informações do que foi colhido em campo. Então, da mesma forma com o que acontece lá no TCC, nós também podemos fazer acontecer dentro de um relatório técnico, entendeu? Porque a gente vai absorver as intenções desse documento, nós vamos absorver as regras desse documento, e é isso que importa, esse é o pulo do gato. Outra NBR muito importante, aqui ó, 6023, que foi atualizada no ano de 2018 e que traz as principais abordagens de como nós devemos referenciar documento. Então, como eu comentei, se nós confirmarmos lá, parágrafo por parágrafo, sobre a nossa linha lógica de raciocínio, de escrita, para entregar isso para o nosso chefe, ou para quem solicitou esse documento, cada parágrafo vai ter uma citação, e essa citação vai nos levar a uma referência que está incluída lá na 6023. A 6023 nos ensina como é que eu tenho que referenciar esse trabalho que eu li sobre o conceito de alumínio, sobre as porcentagens de vendas do alumínio e tal. Por quê? Porque às vezes eu posso tirar essa informação de um livro, e aí o livro eu devo referenciar de uma forma. Às vezes eu tiro essa informação de um artigo científico, e aí eu tenho que referenciar de outra forma. Às vezes eu tiro essa informação de um site, ou de um vídeo, e aí eu tenho que referenciar de outra forma. Esse documento aqui, 6023, me ensina exatamente como é que eu tenho que referenciar essas coisas dentro do meu trabalho. Então, é uma NBR extremamente importante, é uma NBR que eu vejo que ela é muito utilizada, principalmente para fins de trabalhos ou de relatórios, porque realmente ela ensina o passo a passo, exemplifica também, de forma simples, como é que nós devemos trazer isso para o nosso trabalho, tá? Outro ponto importante dessa NBR, é que ela complementa a NBR de citações, né? Por que ela existe? Porque imagina, eu sou o leitor, estou lendo lá, nossa, a venda de alumínio cresceu em três estados, A, B e C. Se eu quero saber se cresceu no estado D e E, eu aqui, como leitor, eu vou lá e consulto essa referência. Como é que está nesse estado D e E aqui? Porque me interessa, porque eu vendo para esses caras aqui esse tipo de material. Então, é para isso, né? Para causar no leitor a sensação de que ele pode consultar este material no momento oportuno, no momento em que ele quiser consultar, para que ele possa o quê? Para que ele possa se sentir por dentro das informações. Então, ah, interessou para esse cara aqui, desse relatório, escrever sobre os estados A, B e C, mas eu quero saber sobre D e E. E aí, eu vou lá e consulto. Bom, agora então nós vamos entrar na parte da situação prática mesmo, né? Que é uma situação que nós iremos resolver na aula de hoje, a ser trabalhada aqui na videoaula, onde nós teremos como principal protagonista o João da Silva, que ele é dono da empresa Minério dos Deuses e ele precisa de uma pesquisa interna sobre os seus produtos, tá? Ele solicitou, então, para o Pedro, que é ali o seu braço direito na empresa, a elaboração de um relatório técnico que esteja por... que complemente, digamos assim, esse tema aí da pesquisa interna dos seus produtos. Porém, o Pedro, esse colaborador, ele só havia tido contato com esse tipo de trabalho duas vezes na vida, então ele não estava seguro para executar esse tipo de trabalho. E aí ele precisou da sua ajuda aluno, um especialista em relatório técnico depois dessa nossa aula de hoje, para conseguir entregar o trabalho para o seu chefe com êxito. E aí nós precisamos, então, pensar no que foi solicitado pelo dono da empresa para o Pedro para que ele consiga entregar essa demanda com sucesso, certo? Então o que nós devemos pensar? Quais são as sessões obrigatórias de um relatório técnico, porque foi isso que o chefe dele pediu, explicar brevemente como devem ser as redações desses relatórios técnicos para que nós possamos auxiliar o Pedro nessa demanda, ele precisa entender como é que é a escrita desse documento, e ele também precisa explicar para o chefe dele como devem ser as citações desses parágrafos, né, utilizados ali para a construção desse relatório, quando as informações coletadas não forem de autoria própria do Pedro. Então vamos imaginar que o Pedro, para construir uma introdução, com aquela ordem lógica, ele precise ir lá coletar informações que estejam na internet, em algum site específico ou em artigos científicos. Então ele precisa citar esse setor. Agora, se ele estiver lá na parte do desenvolvimento, elementos textuais, e estiver lá discutindo as suas tabelas e as suas figuras, ele não precisa citar ninguém, desde que ele esteja referenciando-se aos seus próprios resultados, tá? Então, o que eu coloquei aqui? Vale ressaltar que todas essas informações estão no roteiro. Então é muito importante que você, aluno, leia o roteiro, esteja por dentro das informações trazidas no roteiro, de forma específica e de forma mais aprofundada, para que você possa também, juntamente comigo, né, solucionarmos o caso do Pedro, que tem aí uma demanda solicitada pelo seu chefe, tá certo? E por que isso tudo é muito importante? Porque todas essas coisas solicitadas aqui, elas servem para auxiliar mesmo na escrita de um relatório técnico. Então, com certeza, depois de nós executarmos essas ações, depois de nós entendermos como é que nós podemos responder cada uma dessas questões, A, B e C, com certeza nós estaremos mais seguros para entregar essa demanda para o chefe do Pedro, tá certo? Então, eu encerro este bloco por aqui, e te aguardo no próximo bloco para resolvermos a nossa situação prática.